Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. É sempre muito gratificante a oportunidade de estar com vocês e de poder contribuir com a plataforma do YouTube falando sobre política. É uma forma também da gente agradecer pelo crescimento do número de inscritos do nosso canal, oferecendo aqui uma contrapartida daquilo que nós temos como experiência para os nossos espectadores, especialmente para aqueles que pretendem disputar eleições. E se você tem alguém do seu interesse, você pode passar esse vídeo para ele, tá bom? Pode transferir esse vídeo para dar a ele a indicação clara do nosso interesse em compartilhar informações e experiências. Bom, hoje eu queria falar sobre como fazer um requerimento. É uma coisa bem simples, mas muitas vezes o camarada candidato, eleito, ele participa de muitos cursos e aí a pessoa fica conversando demais e falando sobre filosofia, sobre sociologia, mas não explica como é que faz uma coisa simples como é um requerimento. Então eu vou fazer vários vídeos falando sobre requerimento, falando também sobre um projeto de indicação, sobre projeto de lei, como fazer, tá bom? Que é uma coisa bem fácil, bem objetiva. Fique ligado e deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para diante aqui. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Primeiro de tudo, para fazermos o nosso requerimento, nós vamos definir o que se quer requerer. Eu sou vereador, estou lá no exercício do mandato, então eu quero fazer um requerimento, quero fazer muitos requerimentos, quero marcar a minha atuação de mandatário pela quantidade de reivindicações em favor da sociedade. Então essa reivindicação, através do parlamentar, ela pode ser feita na tribuna com o requerimento verbal, você vai lá e faz um discurso. Olha, eu gostaria que o senhor prefeito, a senhora prefeita, realizasse a melhoria da estrada de Jaboatão dos Guararapes até a localidade Prata, no interior do nosso município, porque os moradores ali, eles têm uma relação de comércio, eles têm uma relação fraternal, de família, se visitam e as precárias condições dessa estrada de ligação entre as duas localidades é prejudicial à locomoção dessas pessoas e delas também em relação ao centro da nossa cidade. Então esse é um modelo de requerimento verbal que você vai fazer com o seu discurso na tribuna da Câmara. Agora, para colocar isso no papel, para fazer o requerimento no papel, você tem que obedecer alguns regramentos, algumas regras de escrita. Então, vamos dizer aqui, primeiro de tudo, vamos definir aqui o que é que nós queremos requerer. Queremos requerer calçamento para um determinado bairro, para uma determinada rua? Queremos requerer asfaltamento para uma determinada área do centro da cidade ou de localidades rurais, destacando aquelas que são mais importantes no contexto socioeconômico da comunidade a que você pertence? Nós vamos requerer melhorias na área de saúde? Então, defina. Vamos requerer, quer dizer, é muito grande o universo de atuação de um vereador. Então, se é melhoria na área de saúde, você define o seu projeto para o requerimento. Ou melhorias no setor educacional? Que melhorias são essas que nós vamos requerer para melhorar as escolas, melhorar o salário dos professores, instituir uma tabela mensal de pagamento, entregar fardamento escolar porque os alunos estão desgastados, ou garantir que as escolas tenham o melhor equipamento. Defina o seu requerimento, o que é que você quer requerer. O segundo ponto, nesse caso aqui, é estruturar o documento. Nós vamos estruturar o requerimento para que ele seja apresentado à mesa diretora da Câmara Municipal e seja votado em plenário pelos demais colegas. Porque depois que é apresentado, ele é votado e é aprovado ou não. Se é aprovado, ele vai num pacote de outros requerimentos para a mesa do gestor municipal com o ofício da presidência. Toda semana, se for semanal, todo dia, se for diária, a sessão. Mas, primeiro de tudo, como é que a gente estrutura esse documento? A gente faz a identificação do vereador. O meu nome é Tony Rodrigues. Então, vereador Tony Rodrigues, o meu partido, qual é o partido ao qual eu pertenço? Ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, PT, PSDB, o partido que a pessoa pertencer. Aí nós vamos definir o assunto. Que assunto nós vamos tratar? Vamos tratar sobre um requerimento para melhorar as condições de saúde numa determinada comunidade rural. E a importância e justificativa deste requerimento, desta melhoria que está sendo pretendida pelo vereador através da reivindicação dos munícipes, que principalmente são aquelas pessoas que votaram e que depositam a sua confiança por mudança em melhores dias na atuação do parlamentar. A atuação do parlamentar, portanto, é determinante para isso. Então, você justifica o seu documento. Depois coloca a data, a hora, assina o documento, entrega em três vias, porque um vai ficar arquivado no histórico da Câmara, outro fica com você, outro vai para a mesa diretora a fim de ser colocado em votação. O tratamento a ser utilizado nesse documento, nesse requerimento, ele tem que ser um tratamento formal, tá bom, pessoal? Prefeito é excelência. Qualquer autoridade é excelência. Secretário municipal é excelência. Se você vai encaminhar o seu requerimento para o governador ou para algum secretário de Estado, sempre é excelência. O requerimento destina-se a uma autoridade para resolver um problema da comunidade. Portanto, se é autoridade, o tratamento tem que ser rigoroso. Em caminho, a vossa excelência. Portanto, é excelência o tratamento. O modelo, nós vamos colocar aqui, eu vou deixar abaixo, nas descrições, após a descrição do vídeo, vai ficar um modelo escrito para que você substitua, tá? Eu vou usar nomes fictícios e localidades fictícias, mas que você depois pode substituir pelo seu próprio nome, pelo seu partido e pela sua comunidade, se o assunto aqui que eu vou tratar, sobre melhoria num posto de saúde, tá? Se o assunto for o mesmo que você vai utilizar. E se tiver algum interesse, pode mandar para cá, no seu comentário, uma solicitação que eu lhe encaminho ao seu e-mail ou WhatsApp outros modelos de requerimentos. Vamos lá, então. O requerimento de um posto de saúde, melhoria. Olha aí. José Santana de Souza, seria o nome do vereador. Vereador com assento nesta casa, pelo... Vamos usar um partido aí. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Qualquer partido, não sei. O partido, você tá no partido, sabe. Partido PT, Partido dos Trabalhadores. Vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer a recuperação do posto de saúde da localidade Meireles, zona rural deste município. Observando que essa localidade também é fictícia, tá, pessoal? Mas eu não falei aqui no PSL, Partido Social Liberal, que foi o partido pelo qual o atual presidente se elegeu. Senão muita gente vai dizer, ela falou no PT, no PTB, no PSTB, mas não falou no PSL. Tá falado. Então, você viu aí, né, o modelo? Vem respeitosamente requerer a presença de vossa excelência, requerer a recuperação do posto de saúde da localidade Meireles, na zona rural deste município. A justificativa. Justifica-se tal requerimento pelo fato de que o posto de saúde atende moradores daquela comunidade, contribuindo, assim, para a melhoria das condições da população local. No entanto, tal atendimento encontra-se prejudicado em razão das precárias condições do mesmo. Objetivo, sucinto, tá dito o que você quer. Agora, termos em que? Pede deferimento. Sala das Sessões da Câmara de Jaboatão do Amazonas, em 6 de junho de 2020. Jaboatão do Amazonas é um município inexistente. É fictício, né? É apenas o modelo que nos interessa aqui. Então, aí está feito o seu requerimento como vereador no exercício do mandato. Eu espero ter contribuído com essa discussão, que é muito importante, né? Qualificar o exercício da atividade parlamentar em nosso país e, evidentemente, fazer com que, em estando qualificado, o vereador ganhe mais força para poder fazer valer os direitos da população que ele representa. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.